Na pílula de saúde de hoje, você vai entender nas entrelinhas os porquês de você, que tem pressão alta, fazer uso da losartana. Eu vou conversar contigo sobre esse que é um dos remédios para tratamento da pressão alta mais prescritos e indicados em todo o mundo. Como funciona? Como tomar? Se tem algum efeito colateral e qual é? Enfim, fica comigo e vamos ao vídeo. Primeiramente, se você é novo por aqui, eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família epidemiologista e esse é o canal Médico para Toda Vida, o seu novo canal de saúde aqui na internet. Para receber os vídeos do canal sempre em primeira mão e assim que eles forem publicados, é só se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para ativar as notificações. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo explicando tudo aquilo que considero importante saber sobre a hidroclorotiazida, que também é um dos medicamentos utilizados no tratamento da pressão alta. O vídeo ficou bem legal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima para você ver depois. Por isso, o plano de hoje é dar continuidade nesse tema dos medicamentos para a pressão e falar sobre a losartana. A losartana é um antagonista do receptor da angiotensina 2. Calma que eu já vou traduzir para você o que é isso e você vai entender direitinho o mecanismo de funcionamento desse remédio. A principal utilidade dos medicamentos dessa classe é no tratamento da pressão alta, a hipertensão arterial. Mas eles também são usados em casos de insuficiência cardíaca, situações de espessamento do músculo do coração e também no tratamento de pessoas com problema nos rins, com insuficiência renal crônica ou perda de proteínas na urina. Então agora deixa eu te traduzir o mecanismo de ação. Eu te falei que a losartana é um antagonista do receptor da angiotensina 2. A palavra antagonista no dicionário significa que ou que age em sentido oposto, que ou aquele que é contra alguém ou contra alguma coisa. Então significa que a losartana age em sentido oposto ao dos receptores da angiotensina 2. Ela bloqueia esses receptores no nosso corpo. E a angiotensina 2 é um hormônio que ajuda no controle da pressão arterial. Esse hormônio estimula a contração dos vasos sanguíneos. Ele age lá na parede das nossas artérias. Lembra que eu falei na pílula de saúde sobre hidroclorotiazida que a pressão arterial é a pressão do sangue na parede das nossas artérias. Lembrando que o sangue é líquido e na sua maior parte formado de água. E esse líquido circula no nosso corpo através de mangueiras de encanamento que nesse caso seriam nossas artérias e veias. Pois a angiotensina 2 age estimulando a contração da parede das artérias. Agora imagina você pegar a mangueira do jardim e apertar com seus dedos em um determinado ponto da mangueira. Sabe o que você está fazendo na verdade ao fazer isso? Você está aumentando a pressão lá dentro da mangueira. Agora imagina você fazer isso em toda a mangueira. Sei lá, pega uma fita elástica e vai enrolando a mangueira por fora e apertando toda a mangueira. Vai aumentar a pressão de forma uniforme lá dentro. E é isso que a angiotensina faz. Ela estimula a contração dos nossos vasos. Até aí tudo bem. Até porque esse é um mecanismo natural e normal para controle da pressão arterial no nosso corpo. A questão é que 75% das pessoas que têm pressão alta possuem valores de angiotensina 2 acima do que seria necessário para manter a pressão normal. E esses valores acima do normal contribuem para a maior contração dos nossos vasos e isso faz com que a pressão aumente. Nesse caso, uma das formas de ajudar a resolver isso é usar um antagonista. Algo que tenha uma ação no sentido contrário, no sentido oposto. E é isso que a losartana faz. Quando ela bloqueia os receptores da angiotensina 2, isso faz com que a angiotensina não consiga executar aquela função de contrair os vasos e isso causa um efeito na redução da pressão arterial. E esse é um dos principais motivos pelos quais você usa esse remédio para o tratamento da sua pressão alta. Mas tem outra coisa que a angiotensina 2 também faz e que eu preciso te contar. Ela também estimula uma maior absorção de sódio pelos rins. E eu também falei na pílula sobre hidroclorotiazida que quanto mais sódio, maior a retenção de líquido e consequentemente maior a pressão. Então esse é o outro efeito da losartana. Ao bloquear os receptores da angiotensina 2, ela contribui para uma absorção de menos sódio e isso também se reflete na redução da pressão arterial. E você deve estar se perguntando, mas eu não tomo losartana, eu tomo ou mesartana, ou valsartana, eu tomo condesartana. O efeito é o mesmo? Sim, é o mesmo. Você notou que esses remédios têm o mesmo sobrenome, né? Losartana, valsartana, ou mesartana. Então, são todos antagonistas dos receptores da angiotensina 2. São todos da mesma família de medicamentos e todos apresentam o mesmo mecanismo de ação. Tem praticamente os mesmos efeitos colaterais e apresentam taxas de eficácia muito semelhante no controle da pressão. E o que eu vou te dizer é muito importante. Não existe nenhum medicamento dessa classe que seja nitidamente melhor que o outro. Por isso, a prescrição deve ser definida de forma individual, juntamente com o seu médico, e levando em conta questões como facilidade para tomar o medicamento e preço. E falando em como tomar, a losartana é produzida em comprimidos de 25, 50 e 100 miligramas. A dose inicial habitual é de 50 miligramas ao dia, com ajustes que devem ser feitos a cada 10 a 15 dias até se atingir o controle da pressão. Sempre lembrando que esse vídeo não possui conotação de indicação de tratamento e não tem nenhum fim prescritivo, tá? Qualquer indicação ou prescrição deve ser feita sempre individualmente e em conjunto com o seu médico. O objetivo aqui é informar e tirar dúvidas sobre essa classe de medicamento. Nas pessoas idosas, a dose inicial habitual é menor. Ela fica em torno de 12,5 a 25 miligramas, com ajustes que também vão sendo feitos conforme a resposta do tratamento vai ocorrendo. E em princípio, esse medicamento é tomado uma vez ao dia. Isso facilita na adesão ao tratamento, pois é muito mais fácil para a pessoa tomar o remédio uma vez ao dia, quando comparado a outras medicações que devem ser tomadas de 8 em 8 horas, por exemplo. A losartana é um medicamento seguro e que já tem vários anos no mercado. Mas todo medicamento possui efeitos colaterais. Eu vou citar pra você agora os principais efeitos colaterais da losartana. O primeiro deles é a hipotensão. A pressão baixa pode ocorrer. Esse é um efeito colateral de qualquer remédio pra pressão alta. A pessoa pode sentir tonturas, fraqueza, escurecimento da visão. Esse efeito colateral é mais comum de acontecer em pessoas que fazem uso em conjunto com diuréticos ou que estão com algum quadro de desidratação. Nas pessoas com insuficiência cardíaca ou nas pessoas mais idosas, acima de 60 anos, também é mais comum. Outro efeito adverso é a elevação do potássio no sangue. Esse efeito também é maior em idosos, em pacientes diabéticos e portadores de insuficiência renal crônica. É sempre importante ficar atento na função renal quando a pessoa usa a losartana. Apesar de proteger os rins, em algumas situações bem específicas ela pode ser prejudicial. Mas isso em geral é sempre monitorado, uma vez que acompanhar a função renal com exames de tempos em tempos é uma coisa que deve ser feita pra pessoa com pressão alta nas suas revisões e acompanhamentos habituais. Diarreia é um efeito colateral que também pode ocorrer. É mais comum nas pessoas que usam oumezartana, mas também pode ser visto em quem usa a losartana. Então fica atenta, fica atento a esse efeito. Show de bola, hein? Agora que você já sabe o que é, como funciona, por que você toma esse remédio, quais os principais efeitos colaterais da losartana e da sua família, então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha esse vídeo com quem você considera que pode ser útil. Isso vai fazer a nossa comunidade do Médico pra Toda a Vida crescer cada vez mais aqui no YouTube. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e epidemiologista, e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.